Olá, está começando mais um Viver Ciência. Mostrando conhecimento científico a serviço do desenvolvimento social. Como a ciência pode ajudar a integrar os países do Mercosul, o Estudo da UFG busca alternativas para essa integração da educação voltada para a formação de professores das línguas portuguesa e espanhola. Para falar sobre este assunto, estão aqui com a gente a professora Lúcia Helena Mendonça, de Lima e Cleide Mar Aparecida Mendonça e Silva. Professoras da Faculdade de Letras, seja bem-vinda. Olá, Bruno, como vai? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Prazer é nosso estar aqui. Relações interculturais no ensino e formação de professores de espanhol e português do âmbito do Mercosul. Cidadania, identidade e representações sociais no processo de integração educativa. Este é o nome da pesquisa que vamos abordar hoje no Viver Ciência. Confira na reportagem. A parceria é com a Universidade de Córdoba, a Universidade Nacional de Córdoba da Argentina. Cinco intercambistas do curso de espanhol aqui da UFG vão para a UNC, a Universidade Nacional de Córdoba. E dois professores podem ficar de uma semana a um mês, duas vezes por ano, dois professores vão à UNC. E, além disso, o terceiro eixo seria uma pesquisa que nós desenvolvemos em colaboração. A pesquisa fez um levantamento dos conceitos e até preconceitos que os alunos participantes têm em relação aos países da América do Sul. A partir disso, o intercâmbio auxilia na descoberta das realidades socioculturais em que vivem as nações de fala espanhola. Alunos participantes, enquanto futuros professores de português e de espanhol, o que eles podem fazer para relativizar as suas próprias representações negativas e de que maneira que eles poderiam trabalhar esses assuntos com relação ao Mercosul, aos cidadãos do Mercosul. Mas vamos saber nas ruas o que algumas pessoas sabem sobre o Mercosul. Eu não lembro muita coisa exatamente. Eu estou tendo uma meta de provas na faculdade, não estou... Mas eu lembro mesmo que é um programa político de comum acordo em alguns países aqui da América do Sul. Basicamente é isso, eu não lembro de muita coisa. O Mercosul, primeiramente, é um bloco econômico aqui da América Latina, onde a maior parte deles, dos países desse continente, estão dentro e que é um acordo de livre comércio. Por enquanto, só comércio, né? A ideologia do Mercosul, o surgimento desse tipo de bloco, ele tem como base fugir do imperialismo dos países mais ricos, que, por exemplo, os Estados Unidos, né? No caso, o que os Estados Unidos queriam constituir com a Alca, era uma espécie de Mercosul. Mas, de uma forma ou de outra, países que são economicamente mais poderosos, no caso do Mercosul, acho que o Brasil é o que executa mais esse papel. O Mercosul tem cinco integrantes, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Um dos objetivos do projeto é familiarizar os alunos à cultura destes países. Outra ação é formar professores com capacidade de ministrar aulas de língua espanhola com a formação de uma cidadania sul-americana, já que o Brasil também faz parte do mesmo bloco econômico. Em 2010, foi criado o Estatuto com a função de incentivar os países do Mercosul a compreenderem melhor suas características comuns. O Brasil é um dos países líderes do Mercosul. Nós somos vizinhos da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, que formam parte do Mercosul. Portanto, nós deveríamos focar as culturas e as variedades linguísticas desses países do Mercosul. E a gente começa, a partir de agora, o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professoras, eu quero saber de vocês quais foram os resultados finais na hora de detectar as representações que os graduandos de letras espanhol da UFG têm do Mercosul e dos cidadãos dos países que o compõem. Você pode falar para a gente? Os participantes, alunos da graduação em letras espanhol e letras português, responderam a dois questionários e as respostas fecharam somente na representação do Mercosul como sendo um bloco econômico. Eles demonstraram que desconhecem o Mercosul social, educativo, cultural e todos eles foram unânimes em demonstrar que conhecem somente o Mercosul como um bloco econômico e a fonte dessa informação são as mídias tradicionais como a televisão e os jornais. Como a pesquisa, o projeto, lida com esse tipo de situação em que os alunos ainda não conhecem esse contexto? Nós percebemos que essas informações advindas da grande mídia, principalmente a televisão, os jornais impressos, algumas informações presentes nos livros didáticos, era necessário que fizéssemos um trabalho como formadoras de professores. Então, começamos a realizar esta pesquisa, em sala de aula começamos a sensibilizar os nossos alunos, os nossos colegas professores, realizamos uma pesquisa com professores também da rede pública, no ensino médio, para que a gente soubesse como é que é esse contato do professor com o aluno com relação ao Mercosul, se para ele também se reduziria a um bloco econômico. E a nossa constatação foi, também os professores de ensino médio têm essa visão de que o Mercosul é apenas uma questão econômica. Então, o nosso trabalho também se expande por meio dos nossos estagiários, levando, então, essa sensibilização para que nós temos também aspectos culturais, educativos e sociais envolvidos no Mercosul. Professora Lucilena, a senhora falou no vídeo, ainda há pouco, sobre uma sobreposição da cultura espanhola em relação à latino-americana. O que a senhora atribuiria, então, a essa sobreposição? Como é que acontece isso? Até hoje, nós temos uma concentração de materiais didáticos, livros didáticos, até revistas que saem para ser usadas como materiais didáticos, produzidas na Espanha por autores espanhóis. Participe do programa Viver Ciência, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook, acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender, então, as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar a sociedade. Continue conosco, não saia daí. A ciência é viva quando ela influencia diretamente no desenvolvimento do ser humano da sociedade. Viver Ciência Viver Ciência